Senador Roberto Requião. Presidente, eu só queria declarar o meu voto. Atendendo ao pedido do nosso ex-líder do governo, Romero Juca, eu votei contra a indicação do Juliano, porque me consta que ele é do PMDB e foi indicado pelo Cunha. E nós, PMDBistas, não podemos mais, sob pena de sanção do Diretório Nacional, votar em indicações do PMDB. E eu não sei como ele teve tanto voto com tanto PMDBista no plenário. Alguém deve ter traído o Diretório Nacional hoje. E não fui eu, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, senador Roberto.